DJ, LGBT, é, é Nossa, esse daí é chato Onde eu vim parar Eu briguei com a cunhada a noite passada Montei no foguete, saí pra passear Briguei com a cunhada a noite passada Montei no foguete, saí pra passear Eu colei, eu colei, eu colei Eu colei, colei com os parceirão Pra fechar umas garrafas, trocar umas ideias Tirar uns minutos de distração Obrigado senhor, obrigado senhor Porque meu som vingou Obrigado senhor, obrigado senhor Porque virei cantor Obrigado senhor, obrigado senhor Sœur sonho realizou Obrigado senhor, obrigado senhor Demorou, mas chegou DJ, LGBT, é, é Mas tem eles copia E aí, quem tá aqui em sangra? Taca mais uma na pista Olá, eu vim parar Eu briguei com a cunhada a noite passada Muntei no foguete e saí pra passear Briguei com a cunhada a noite passada Muntei no foguete e saí pra passear Eu colei, eu colei, eu colei Colei com os parceirão Pra fechar umas garrafas, trocar umas ideias Pra tirar uns minutos de distração Obrigado Senhor, obrigado Senhor Porque meu som vingou Obrigado Senhor, obrigado Senhor Porque virei cantor Obrigado Senhor, obrigado Senhor Sonho realizou Obrigado Senhor, obrigado Senhor Demorou mas chegou DJ MG20 É, é Nossa, esse daí é chato